Você gosta dessa vida? Eu não gosto nada dessa vida. Não gosto dessa merda de vida. Prometeu ao médico só viver quando escurecer. Já estou na escuridão. Aprenda a respeitar o homem mau. Tu, 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 tu Eu sou frio e calculista Eu sou frio e calculista Não vai ter briga Eu sou frio e calculista Eu sou frio e calculista Não vai ter briga Eu sou frio e calculista Eu não gosto Para de ficar choramingando Pois graças a minha navalha Esse lugar está sob nova direção agora Eu sou frio e calculista Não vai ter briga Eu sou frio e calculista Eu não gosto Eu sou frio e calculista Eu não gosto Cego, picha ou meme, hein, dois? 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 Muito bem, homem A maioria de vocês esteve na guerra Então sabem que os planos mudam sempre As coisas mudaram Vamos lutar com eles aqui, hoje, sozinhos Vão tentar acabar com a gente de vez Nunca perdemos uma briga, não é mesmo? Não! Se mais de um Shelby morrer aqui hoje Intervimos, lado a lado